Mas a SUIPA vive uma situação precária desde que perdeu o título de entidade filantrópica, há 20 anos. Mas hoje a instituição recebeu uma boa notícia. Os cerca de 4 mil animais entre cães, gatos e cavalos já podem respirar aliviados. A entidade recebeu nesta manhã o título de entidade filantrópica de volta, reconhecido pelo presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, da OAB. Depois de perder o título, a SUIPA passou a viver uma situação precária e ameaçou fechar as portas. A SUIPA perdeu o título de instituição filantrópica em 1995. Ao longo desses 20 anos, adquiriu uma dívida de mais de 20 milhões de reais. Agora, o próximo passo da entidade é conseguir o perdão desta dívida. A SUIPA já pode, se quiser, fazer juiz a sorteios, ela já pode receber material da própria Receita Federal, materiais apreendidos, doações do governo federal, de um modo geral, inclusive da Receita Federal. Ela pode, o doador da SUIPA já pode deduzir 2% do imposto de renda. Além de abrigo, a instituição conta com um hospital veterinário que faz atendimento a preços populares. A gente volta o que era antes de 1995, quer dizer, não ganhamos nada do governo, trabalhamos com todo o amor pela causa animal e pela saúde pública, mas também não vamos pagar impostos, então isso é que é importante.